Música Atenção, sofrou e começou o exercício Pé direito, pé esquerdo, Zé Carlos, espanou, cruzado, invadiu o Iame, olha o gol, sai o goleiro, tocou o Iame Gol, 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 meldeu, do Merdeu, do Iame, na categoria de Lebes de Lago, sai o goleiro Márcio Sem para o ataque, Zé Carlos Felipe, Felipe Júlio César, que ataque ótimo, cruzou na boca do gol, Zé Carlos Zanon, e além de sem pulo, ele vai bater uma falta agora para a equipe do Atlético, a falta é boa, correu, alçou, fechou o ataque, arma e toca nela, vai no fundo, olhou, demorou, rolou para Felipe, no fundo, entrou agora, Ramalho saltou, não pegou. Agora o Atlético queria um pênalti, o árbitro assinala apenas tiro de meta, vai devolver, devolveu para o Robson, tem o Pituca, tabela com o Ana Ilson, fecha o triângulo com o Pituca, limpou, clareou, chutou, a Robson, vai disparar, vai empatar o jogo, defendeu o goleiro, bate no Robson e vai embora. O Goiás perto do título de campeão, o Goiás no 2009, o empate da conquista ao Atlético, volta, volta, volta. O próprio Jorge Henrique vai para a cobrança, vem para a área praticamente todos os jogadores. Marcão escorou, Marcão parou, perdeu, recuperou, invadiu, dribou, olhou, chutou, errou. E o Atlético, e o Goiás vai, nossa, é Felipe, se passar pelo Gil, chega sozinho na cara do Márcio, ainda com o Felipe, disparou para o gol. Gol, 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 é campeão, 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 é o Goiás, é o Goiás, é o Goiás. Gol, 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 gol Amém. 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 Amém.